Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais aventura de Miscrated, galera, dessa vez vocês vão conferir o que acontece quando você vira um vazendeiro do Miscrated. Vocês vão entender mais ou menos o que tá acontecendo, cara. Um vazendeiro no apocalipse. Se você tá gostando da série do Miscrated, deixa teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando o vídeo, meus irmãos. Muito obrigado e aprecie o vídeo. Com maneiração! Caralho, que susto. Tira aqui do meu lado. Nossa Senhora. Nossa Mãe do Céu. Deixa eu agarrar. Pra cá. Ó o carro ali, cara. Ó o carro ali, cara. Tem cara por aqui, velhão. Vocês viram o cara de carro ali, né? Calma. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ó o cara ali. Tá buzinando pro amigo dele, é isso? Ó. Toma, headshota. Não sei se ele é um dos caras do carro. Meti bala no cara. Quero nem saber. Deixa eu me esconder aqui por enquanto. Se ele era amigo ou não, se era do carro ou não, não sei, cara. Sei que eu vi tiro de 12. Isso me preocupa muito. Porque 12 é uma só. Tô vendo o passo. Tô vendo o passo. Tô vendo o passo. Do outro lado, do outro lado. Tem cara ali, ó. Tô buzinando. Tem mais cara aqui na região, meu irmão. Nossa senhora. Ó, matou os meus amigos, ele falou. Tem tiro pra caralho. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás, que eles estão aqui. Nada pra cá. Ó o cara ali, ó o cara do carro ali. Maldito. Olá, senhor. Ó, vamos ver se ele fala alguma coisa. Deu até outro cara na região, cara. Não posso dar mole aqui. Vocês tão ouvindo o passo? Eu tô ouvindo muito o passo, cara. Calma. Vou pegar essa puta aqui na esquina, cara. Ó. 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 Ó, tem cara ali, tem cara ali. Deu um tiro nele, um tiro nele. Tomou um. O cara vai me atropelar. Filho da puta. Passou pra lá. Olha ali. Ele tá morto. Merda, eu entreguei em posição. Tá cheio de cara morto aqui. Olha isso, olha isso. Ó. Ele não me viu. Toma, filha da puta. Peguei, peguei, maldito. Cara, eu tô com cinco balas só, meu irmão. Chacina nessa porra. Deixa eu tentar ver. O outro cara do carro agora, onde é que ele tá? Ele passou pra lá. É, eles são amigos. Tá buzinando ainda. Deixa eu ver o que ele tinha. Olha se ele tinha alguma coisa. Um segundo, um segundo, mano. Um segundo. Um segundo. Puta, caralho. Munição. Munição de... Não sei de que bala. De doze. Ai, caralho. Ah, não, não, não. Mais não. Filha da puta. Filha da mãe me pegou ali. Ó, ó. O cara falou que... Alguém me atirou. É ele que foi. Foi ele que me atirou, cara. Dê-me uma corrida, dê-me uma corrida. Como você está? Quero, vem, 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 vem. Vem aqui. Tem mais cara ali, cara. Tem mais cara ali. É um clã, velho. Essa porra é um clã, tá ligado? Calma aí. O cara tá falando de entrar num caminhão dele. Não vou confiar nem por dentro. Porra, cara. Pior que eu peguei a bala de doze. Doze. Cinco balas. Dez balas. Tá. Deixa eu usar uma bandagem. Beleza, cara. Vou pegar doze na mão. Vamos de doze, meu irmão. Você quer chorar? Olha isso. Você quer chorar? Você quer chorar? Olha o carro ali. Olha o carro ali, cara. Será que foi ele que me atirou? Pode ser outro. Você quer chorar? Não vou brincar, mas não vou brincar. Você quer chorar? Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Eu não sei quem foi que me atirou ali, cara. O loot do cara tá ali. Eu tô ouvindo um passo. Vem a direita. Ok, ok. Ok, ok. É trap. Essa porra é trap, essa porra é trap. Ah, filha da puta, caralho. Eu esqueci que esse carro maldito atropela em um instante. Filha da mãe, cara. Nossa senhora. Eu achava que eu tava seguro. Eu tenho que arrumar um carro pra mim, cara, pra fazer isso. Sabia que era trap. Eu tava querendo matar ele. Vamos em frente. Onde que eu nasci? Vamos nos vingar desses poitos. Tipo, uma coisa que eu não entendo. O carro atropela, tipo, ele sai da inércia. E vai atropelado, vai atropelado a gente. Dez por hora. Porra, ele mata? Dez por hora? Uma porradinha? Um toque? Ele tinha que ir regular essa porra, eu acho. Sei lá. Ei, senhor. Vem aqui. Vem aqui. Você fala inglês? Ok. Olá. Olá. Onde você está, cara? Eu sou de Polônia. Você? Eu sou de... Brasil. Tchessk. Onde? Onde? Tchessk? Eu não entendo, cara. Você quer combater? Não, cara. Desculpe, eu preciso encontrar meus amigos. Onde estão eles? Eu estou muito perto dele. Ok. É perto do Sulcão. Posso... Posso se juntar juntos? Eu não tenho amigos aqui. É, apenas um amigo. Nós acabamos esse jogo. Ok. Ok. Nós somos novos. Ok. Ok, eu vou com você. Ok, se você quiser... Oh, olha lá, olha lá. Um trator. Ah, tem um trator ali. Ah, tem um trator ali. Ah, meu Deus. Calma, 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 calma. Vamos, 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 vamos. Vamos pegar o trator. Tem um trator ali, caralho. Tá pra cá, cara. O trator é lento. Uma vez um amigo meu falou que ele é lento pra caramba. Que a gente consegue correr mais rápido que ele. Tá por aqui o trator. Olha o barulho dele. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, ah. Olá, senhor. Olá, senhor. Vamos pegar o trator, cara. Vamos pegar o trator, vamos pegar o trator. Vamos, cara. Olá. Ele não vai ouvir a gente no trator. Olá. Ele atropelou um mutante, cara. Olha isso. O trator sem roda andando. Olá. Olá, cara. Amigo. Olá. 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 Oh, ele atropelou um cara. Olá, cara. Posso pegar um trator? Posso pegar um trator? Só tem espaço pra um. Ele não fala. Vamos atrás do cara. Todos, seguem o trator. Seguem o trator. Vamos para o Sultan. Olha isso, cara. Que bizarro. O polonês acabou ficando pra trás. Muito devagar o trator. Olha isso. O cara vai lá na poste de gasolina. Vou pegar a roda. Provavelmente. Vamos seguir ele. Hey, man. Do you need a wheel? Let's get a wheel. Let's get a wheel. Jump off. Let's get something for the tractor. Kill the mutant. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Yeah. Kill it. Right here. Right here. Oh, my hero. Go, my hero. Go, farm man. Kill the motherfucker. Yeah, man. Good job. Good job. Park here. Park here. Park here. Put here. Here. Put the tractor here. And let's get some pieces around here. Let's get some wheels. Come on. Oh, a lot more wheels here. Come on, man. Help me. Can't carry everything. Hang on. Subi nesse truck dele aqui. Deixa eu ver o que que falta. Ok, Sparkplug, I have one more wheel to you, man. As a gift. Oh, yeah. Two wheels now you have. Ok, you can run faster. Hey, man. Can I have your weapon? As a gift? Because you have the truck. Do I have a pistol or your weapon? Thank you, my friend. This is a good weapon, right? Do you have the ammo? Hey, sir? Caralho, o cara foi embora. O cara largou a porra do caminhão, isso mesmo? O cara largou o caminhão dele aqui. Caralho, os caras são muito loucos, velho. Os caras não conversam. Tá funcionando. Como é que liga essa porra? Monterna funciona. Buzina. Liguei. Ha, ha, ha. Peguei o caminhão do cara, velho. Não tô acreditando nisso. Olha isso, cara. Consegui um trator. Essa porra anda a 20 por hora, tá ligado? Mas vamos fazer uma brincadeira, insulta, cara. Vamos chegar com essa porra. Vamos chegar chegando. Caminhoneiro! Isso aqui virou o Eurotruck Simulator. Eurotruck Simulator. Olá, meu amigo. Olá. 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 Quer uma ajuda? Você precisa de alguma ajuda? Corre no carro. Corre no carro. Eu matei esse diabo. Corre no carro. Corre no carro. Corre no carro, agora. Vai que... Oh! Quem com ferro fere, com ferro será ferido, cara. Mas peraí, esse era o cara que me deu o carro? Ah, velho. Agora eu não sei. Não sei mesmo. Não importa agora. Não importa porque... Não importa porque eu vou sair daqui. Quando eu tô afim. Se eu quero sair de cima, alguma coisa. Se ele não tiver nada, eu vou embora com esse caminhão em si mesmo. Pronto. Beleza. Não sei se é o cara que me deu. Acho que não foi o cara que me deu o carro, não. Sei lá se era ou não era. Só sei que todo mundo atropela, todo mundo nessa porra. Então, quem com ferro fere, com ferro será fudido ou ferido. E vamos em frente. Chegando na cidade, hein? Chamando toda a atenção. A igreja. Pra quem lembra do último vídeo, eu fui feito de refém nessa igreja. Não vou contar o que aconteceu. É só ver o vídeo refém. A igreja toda fudida. Por que ele não tá andando, cara? Deixa eu desliga. E liga de novo. Vambora, cara. Olha o efeito da fumaça. Que foda. Ah, agora foi. Ele engasgou ali, cara. Ele não pode ficar preso. Em muitos lugares. Tudo bem. Vamos em frente. Siga bem, caminhoneiro. Cara, eu vou te dizer que é até uma sensação muito boa você dirigir numa... Num apocalipse. Com um trator. Uma sensação de paz e de interior. Tá ligado? É uma viagem. Você é de trator no meio do apocalipse zumbi. Um trator com duas rodas. Quer dizer, quatro rodas. Mas somente duas dela com pneu. E no meio de uma cidade. Escuro pra caralho. Vou ser exposto aqui. Qualquer tiro é fatal na cabeça aqui. Não tem proteção nenhuma. Mas tudo bem. A gente tá feliz. Seguindo em frente. Deixa eu ver se essa garagem tem alguma coisa. De repente ela tem algum item bom. Deixa eu parar o carro aqui na minha estrada mesmo. Tipo, foda-se. Tá ligado? Ele cai pra trás do carro. Deixa eu parar aqui. Desliga. Pronto. Não desliguei o carro, mas tudo bem. É um pulo rápido. Cadê minha lanterna? Dois. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Como era de esperar. Vamos embora. Pra cá não tem porra nenhuma. Caminho errado. Vamos ter que voltar. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa lá na frente. Esse farolete no escuro deve chamar a atenção do caralho. É melhor apagar aqui. Pra não dar merda. Caramba, tem essas escoadas no meio da rua aqui. Só pra atrapalhar, né? Vamos pegar a ponte. Talvez não seja o melhor caminho. Em zig-zag. É um ótimo lugar pra emboscada de carro. Não acha? Mas tudo bem. A gente vai desviando aqui. Passa aqui. Essa ponte tá quebrada? Não, né? Não, tá não. Muito foda esse jogo, né, galera? Olha o efeito de luz. Na escuridão. Tem uma luz ali. Tem uma luz piscando ali, cara. Tem uma luz piscando ali. Vocês viram? Que porra é aquela ali piscando? É a player? Piscar de volta. Olha a lâmpada do negócio de resgate, cara. Eu tô viajando. Na maionese aqui. Vambora. Ali. Direção de Pinecrest. Woodhaven. Woodhaven é a maior cidade do jogo. Vamos pra aquela direção. Eu vou parar aqui. Ver se encontra alguma coisa pro carro. Se eu paro aqui atrás. Tem mutante pra caramba aqui, né? Pegar o Sparkplug. Ver se tem mais gasolina aqui atrás pra gente. Escuridão do caralho. Breu total. Vamos ver. Aqui é gasolina. Não, não. Óleo. Se tivesse um óleo seria de bom grado. Ou uma munição pra essa minha arma. Qual a munição que ela carrega, cara? É 357? É 223. Tudo bem. É uma carne, então. 223. Certo. Opa, uma mochila. Cara, é isso que eu tava precisando. Ó, dá pra carregar bateria e Sparkplug. Bateria e Sparkplug. Deixa eu pegar. Já tem, mas deixa eu pegar mais. Bandagem. Templar aqui. Olá, senhor. Tem cara aqui, velho. Querendo me roubar. Tem cara querendo me roubar. Ele passou ali. Tem uma porra do mutante na minha cola. Subir aqui pra ir embora. Pronto. Vou embora. Maldito. Vou botar a faca na mão. Caralho. O Sparkplug tá aqui. Vamos devagar. Sem fazer muito barulho. Pro mutante não pegar a gente. Beleza. Bota aqui no inventário dele, vai. Bota aqui. Bota o Sparkplug. Vamos meter o pé daqui. Agora. Vamos. Tchau. Vamos embora. Não tive tempo de verificar se perto do galão de gasolina tinha combustível. Mas tudo bem. Vamos pra Wood Heaven. Que é essa direção. Tô vendo uma luz lá atrás, cara. É. Com certeza tem alguma coisa acontecendo ali em Wood Heaven, cara. Tem uma luz ali que eu não tô achando que é do... Que é normal ter, não. Tem um flare ali na esquerda. Você tá vendo? A luz vermelha. Não sei se eles adicionaram isso ao game. Mas antigamente, pelo menos que eu lembro, não tinha. Tiveram as atualizações no game aí. Vamos ver. O que que tem pra cá. Aqui vai ter treta, cara. Má cidade do jogo. Servidor mais cheio de todos. Espero que a treta esteja a nosso favor. Vamos pra cá. É a luz do pisca-pisca, cara. Parece que eles adicionaram isso agora ao game. Estamos chegando na parte que os players costumam ficar, hein. Os gringues adoram o motel. E tem a parte de comercial logo ali do outro lado. Aqui também. Vamos ligar a luz, cara. Vamos chegar chegando nessa porra. Fuzinar também. Toma atenção em todo mundo. Ó, um trator na cidade, hein. E aqui? Ó, o player. Olá, meu senhor. Olá, meu senhor. Não se pegue, não se pegue. Não precisa se pegue. Não precisa se pegue. Não precisa se pegue. Caralho, eu tô tomando tiro pra caralho. Eu vou morrer. Morri. Ah, meu Deus. Os caras queriam o que queriam. Um trator, né? Um presente pra eles. Vamos, cara. Você não precisa se pegue. Você não precisa se pegue, cara. Eu não precisa se pegue, cara. É um dono para você. Onde que eu nasci, cara? Pô, a medida que eu nasci, eu não... Não, eu tô em Brian Moore. Eu tô em Brian Moore. Ah, beleza. Hey, hey. Olá, cara. Hey, pera. Espera, 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 espera. Berry? Hey, hello. Hello. Um cara armado aqui, né? Oh, como é que vai? Como é que vai? Ah, eu? Ah, eu? Não, eu? Não, não. Não, não. Eu só respondo. Só me botar. Só me botar. Só me botar. Não, 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 não. Só me botar, meu amigo. Só me botar. Só me botar. cara francesa posso ficar com você? posso ficar com você? vamos, não peguei posso ficar com você? não posso ficar com você? onde que ele foi? o cara morreu o que que foi isso meu irmão? o cara bugou beleza ganhei todos os itens dele caralho ai cara se alguém souber o que que aconteceu me explica por favor porque eu não entendi nada se alguém por favor souber o que que aconteceu me fala meu deus do céu o que que foi isso? não to nem acreditando cara eu juro que não to nem acreditando no que ta acontecendo eu ganhei uma arma, uma 12 com uma bala só o que que é isso? 357 bala de m40 um cantil de água militar flecha de alumínio que legal caralho gente juro o cara tava aqui ele bugou ele simplesmente veio daqui lá pra cima e caiu sério eu não to entendendo o que ta acontecendo meu irmão esse jogo é muito foda tem cada coisa bizarra que acontece nele que não da pra explicar tipo um trator na cidade tipo o carro atropelando e matando assim por hora e a diversão é garantida se ta gostando da série do Miscrated deixa o teu like se não for inscrito no canal se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos meu irmão a aventura vai continuar daqui e eu vou seguindo em frente pra outra cidade brymoor de repente ou claude hill então é isso ai meu irmão muito obrigado pela participação vocês são foda cara muito obrigado forte abraço big black cock do you like brazilians? oh yeah i love everybody what do you think about o brazilians on you? more the closer the better esse é o gringuei alguém tem algema ai cara me amo big black cock do you like to speak portuguese? big black cock repeat eu quero ser ser prisioneiro prisioneiro seu desejo é uma ordem isso significa que nós queremos jogar videogames algo assim por favor pressa F2 senhor eu quero jogar videogames com você então agora você é nosso prisioneiro sou ai galera vocês tem alguma ideia do que vocês querem fazer com esse cara? vou fazer ele prisioneiro na minha base eu quero fazer dele um escravo sexual mano sure big black cock could you please follow us? eu olho pra cara dele dá uma pena mano you gonna be a sexo slave ok? for you? sweet ah mano é bonitinho não é? ok é sério